MV, você falou um pouco do que você passou pra galera e o pessoal tá aqui e não deixa a gente, não deixa a gente. Você já pensou em algum momento em se aposentar das apostas ou pensa, já passou isso, tem algum planejamento nesse sentido? Eu tô no estilo de Netuno. Se aposentar de apostar, ah, não vai, o cara não vai se aposentar, entendeu? Na criação de conteúdo, no caso. Agora, na criação de conteúdo, o cara tem hora que vai parar, né? Desanimando. É isso, desanima, né? Isso que eu digo que Eric tá chegando agora. Paga não, Príncipe do Nordeste. Eric tá chegando agora, né? Tá com gás, graças a Deus, né? Tô não, tô não, pô. Tô não. Tá, pô. Não, sabe o que? Mas veja bem, Eric, eu acho que sua situação é complicada porque é diferente, não é complicada, é diferente da nossa, porque no meu caso, eu perdi um canal grande, aí querendo ou não, dá um desânimo. O MV pode ter se envolvido em alguma treta aqui, outra ali e tal. Não, seis meses sem postar vídeo no canal do YouTube. Também teve problemas com o canal. E ficou quanto tempo sem Instagram? Instagram? Três meses. Quatro meses sem Instagram. Dô de cabeça, entrando na justiça com advogado. O Eric não teve problema com ninguém no cenário. Tô dizendo. Não perdeu nenhuma conta, nada do tipo. Tá tranquilo, tá leve, tá... Agora tocando projetos diferentes que a gente vai falar daqui a pouco. Mas é diferente realmente pra você, Eric, do que a nossa situação. Mas antes da gente seguir, deixa eu só dar um pitaco, uma coisa que aconteceu muito na Copa e que eu acho que é um marketing muito perverso, que é esse marketing do fake money, né? Que é o quê? Sim, velho. Vamos, o MV é patrocinado pela Casa X e a conta do MV não é de dinheiro de verdade. É um dinheiro de mentira. Isso é muito comum e isso ficou explícito. Isso é difícil de ser explícito porque o influencer, ele não quer dizer que o dinheiro é de mentira porque se ele perde ou se ele ganha é um dinheiro que vai causar impacto na sociedade. As pessoas vão comentar. Qual foi o grande primeiro caso disso que, assim, não tem como afirmar, mas a chance de ser fake money é muito grande? Foi aquele caso do Cartolouco, que apostou 100 mil reais em alguma cor... 110 mil no embate, no zero a zero. Pronto. Só que ele é patrocinado por quem? Pela Casa que ele fez a aposta. Que é uma casa famosa por isso, por o dono fazer lá nos Estados Unidos. Então, dificilmente aquele dinheiro é de verdade, tá? Então... Digamos 99%. É. E aí, quando você vê a coisa, assim, escabrosa, né? Os caras apostando 5 mil, 6 mil, dificilmente ali é o dinheiro do cara, né? Então, eu acho isso um marketing muito agressivo e desnecessário, mas só que funciona por objetivo deles, né? Então, o público fica impressionado. Pô, cara, os caras apostam pesado. Não é pesado. E, assim, por parte de quem está fazendo, eu acho muito... É muito pai o nosso termo daqui. Porque você tem que colocar seu dinheiro, cara. Picareita. Você tem que colocar seu dinheiro. Se você for fazer esse tipo de coisa, você tem que colocar seu dinheiro. Eu acho que colocar um dinheiro fake é chato para quem é apostador. Para quem é influencer, tudo bem. O Adriano... O Adriano tem condições de botar os 30 mil no empate? Tem. Mas eu acho que é fake money ainda. Mas tudo bem, é o Adriano. Mas a gente sabe que isso não aconteceu só com o Adriano, né? Vem para pessoas... Então, eu acho que é um marketing muito agressivo e muito desnecessário para quem trabalha ou se destrabalhar profissionalmente. Eu acho que as casas, elas vão oferecer esse tipo de marketing para quem é grande. Vão oferecer porque faz parte do portfólio dela. Mas para quem é apostador, aceitar esse tipo de parceria, eu acho muito desleal com o público dela. Então, eu só queria deixar esse alerta aqui porque cresceu muito na Copa do Mundo e eu acho que vai virar um tipo de tendência, esse tipo de relação de marketing. E para mim é muito perversa com o público. E tipo, é muito fácil você identificar. Se o cara aposta as apostas dele de 100 reais, 100 reais, 100 reais. No outro mês, ele começa a botar de 500. No outro mês, ele passa para mil. Você continua acompanhando ele, daqui a pouco ele já está em 3 mil. Em um pré-live de um V2,5, nodo de 1,50. Bota 3 mil reais. Dizem que ele botava 100 reais no mês passado. Então, assim, não dá para acreditar. E tem apostador conhecido fazendo isso, cara. O ruim que eu acho não é o influenciador. O Eu Negrete, que botava a aposta nodo de 1,10, 1,5. E postava no editor. Aí, galerinha, ganhei! O Negrete, tudo bem. Ele joga a bola, né? Mas não sabe nada de aposta. Mas um apostador que se diz profissional, fazer uma merda dessa. De repente, de 100 e põe um stake de 3 mil, de 5 mil, de 10 mil, de 20 mil, de 30 mil. De 30 mil numa múltipla. Porque aquilo ali, você criar uma aposta é uma múltipla. Escanteio, mais um time para marcar, mais um V2, um e-mail, sei lá. Enfim, ali é uma múltipla. Aí você botar 10 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais nisso. Cara, no mês passado você botava mil. Aí quando ele vê a quantidade de visualizações aumentar, né? Funciona. Funciona, então vamos lá. Agora, esse dinheiro é real? Eu, por estar há 4, 5 anos no mercado, desconfio e não acredito. É uma coisa que chama muita atenção de quem é de fora do mercado, né? Acaba aqui trazendo o pessoal que... Fura a bolha. Fura a bolha. E já traz o cara que está... Talvez que vai comprar grupo VIP, que vai se cadastrar na casa de apostas com mais facilidade por não conhecer, por não saber as diferenças de uma casa de apostas boa, uma casa de apostas ruim. Então isso é muito pesado mesmo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.